Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Chegou um novo Tengu em pacote, compensa demais galera! Olha só o preço que o Tengu chegou pra gente, 260 CP galera! O Tengu gente, tá muito bonito, mil mil de opinião! Ele tá muito, muito bonito, é uma skin linda, e rapaziada, o preço dele tá compensando muito, não tá muito caro. Dá um valor acessível, 260 CP gente! Agora, esse aqui é o Tengu que chegou no pacote. Esse aqui galera, é o Tengu que eu tenho da Ranked, que eu acho que é o que a maioria deve ter né gente? Que a gente ganhou na Ranked. E agora gente, quem é que vai comprar o Tengu? Eu infelizmente não vou poder comprar né gente, eu queria muito, mas eu vou usar o CP que eu tenho ali, pra enterar e tentar rodar a roleta da Syla. Porém gente, eu falo a verdade, é um pacote que compensa demais. Porque como vocês podem ver, o personagem é lindo. E outra, muita gente não conseguiu pegar ele, na época que veio da Ranked. As vezes a gente fica tanto tempo jogando multijogador, que quando vai pro Battle Royale, não dá tempo de pegar o personagem né. Então, compensa demais na minha opinião. E o valor dele, tá super acessível tá gente. 260 CP, tá muito bacana. E aí vocês deixam no comentário qual que vocês gostaram mais. Se é o Tengu da Ranked, ou esse que chegou em pacote, por um preço bem bacana aí, bem legal. Que compensa e é show de bola, tá. Eu como eu falei, queria comprar agora, mas tenho que guardar pra rodar a Syla. Pra gerar conteúdo, eu também quero fazer sorteio dela. Pra ajudar a galera que não tem condição. Então eu tenho que dar uma freadinha nos meus gastos né. Porque se não, já viu rapaziada. Mas aí vocês deixam no comentário, se vocês tem a intenção de comprar ele. ou se vocês estão felizão, o Tengu da Ranked, que é o caso desse aqui que eu tenho, tá gente. E galera, depois vocês deixam no comentário aí, quem tem esse Tengu, tá. Porque pra mim ele também é tão lindo, quanto o do pacote que chegou. Então, se você tiver ele também, dá pra ficar com ele de boa. Porque ó, esse Tengu, é show de bola, tá gente. Então foi um vídeo bem rapidinho, pra ninguém perder tempo. Deixa no comentário aí, quem tem a intenção de comprar. Lembrando que é que nem eu falei, rapaziada. O valor dele, mesmo que ele já tenha vindo grátis, tá bem acessível. E a roupa dele, tá com uma cor diferente. Então, é um personagem bonito, é bacana, tá com uma cor diferente, e tá com um valor bem acessível. Compensa demais, tá gente. Como vocês podem ver, o Tengu basicamente é esse aí, só muda a cor. Então, deixa no comentário o que vocês acharam. Ótima noite pra todo mundo. Fiquem com Deus. Tamo junto galera. É nóis. Compensa demais, gente. Tengu. Tengu.